Oi gente, bom dia! Hoje é sábado, dia de treino, dia de fazer atividade física. Não importa se você vai sair, faz um treino curtinho antes pra não perder o foco e cuidar de você, cuidar do seu corpo. Aqui ó, tá entrando um sol, o sol tá iluminando a sala. As crianças estão aqui, mas eles não atrapalham. Eles entram na dança, eles copiam o que a gente faz. E dá pra gente brincar, o mestre mandou com eles, fazer atividade e aí eles fazem juntos. Se eles aparecerem aqui no vídeo, é porque eles estão por aqui, estão aqui na sala, daqui a pouco eles vêm pra cá e eu vou fazer esse treino aqui curto pra garantir o meu sábado. Quem quiser, repete mais uma vez ou faça 3 de 4 minutos que dá um super resultado. Tá, vamos começar? Trabalhar um pouquinho de cada coisa aqui. Vamos lá, 20 de execução. Primeiro vai ser o burp. Vai ser pulindo e vai lá atrás, ó. Tá? 20 segundos, vamos lá? Dá uma puladinha. O que que eu consigo pular, gente? Faz isso aqui, ó. Frente, frente, trás, trás e dá um saltinho. Tá? Eu vou fazer o burp aqui, ó. Eu posso fazer o burp agora? Olha, posso. Um pulo mais adiável, assim, muito aberto. E no dedinho, que não me consideraram mais, mas eu sei ativar a musculatura do meu abdômen. Tá? Puxa o ar forte, ó. Aí, contrário. Vamos lá? Agachamento. Tô com o abdômen. Vem cá, amor. Tá leio? Vem cá, com a mamãe, pega aqui do meu lado. Não pode apertar aí, tá? Vamos lá, gente. Não tem que dar desculpa. Dá pra fazer atividade física com eles. Aí. Vem cá, faz reflexão de braço, João. De joelho. Ativa. E vai, ó. Um. 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 Ah, é? Subiu. Um. Um. Corrigirinho é de joelho alto pra queimar bem a gordura abdominal. Vamos lá. A gente vai fazer exercício? Nossa. Um. Aê. Volta pro primeiro. Ajeite, limpar um minutinho assim. Pense. Tá muito errado, mamãe. Tá errado o exercício? ativa e vai agachamento ativa agachamento ativa agachamento ativa ativa contrai o abdômen e vai devendo forcê E quatro coisas aqui, que deve ser que eu ganhei com a melhor braça. Está lá, João. Fultimo. Cuidado com o vidro. Está aqui a bola. Vemos? É assim. É muito errado, mamãe. Para de falar isso, mamãe. É muito errado. Aí, gente. Ó. Quatro minutos. Que vale por uma hora. Acelera o metabolismo. Querma a gordura bem ali, ó. Do abdômen. Quem quer aí perder barriga. E a gente se sente missão cumprida. Agora eu vou para o meu aniversário. Mais tranquila. Porque eu sei que se eu chegar cansada, eu não preciso fazer o treino. Bom sábado. E aí, gente. Obrigado.